1 12 15 16 17 18 Hoje eu fazendo as ideias muito bem, sobre a gente e exatamente a sua indústria maravilhosa. Espero que vocês tenham tudo a nossa sorte. Lingua Luiza Digula Pinete na endossada Como é que é? estimates Но que é aquilo Aguado pelo que eu tinha escrito aqui pra escolher a quantitim lá Carlos Reissage Só pra wentrudo eu vou Um pouco de estrelas não tefu Se encerrar, se encerrar, Mas enfim, o meu amor, Eu não wayo para o meu nome, Se cal recognition Eu não me imagino Eu não me aprecio, Eu não vou frio de cima, Eu não acho que eu não me ei renuncio. Eu não vou frio de mim, Que não me aprecio, Eu não quero sucer o meu amor, Eu não vou me assustar, Eu não quero que ela sofre, Eu não quero ter mais e depois. Eu não sou de novo, Eu não sei o meu amor, It drinks with your heart It drinks with my heart It drinks with my heart And I'll blow it up But it drinks with my heart It drinks with my heart Come on now M estiveritous Mi taste Yes 表 changes Um final em que nem deixou ser o meu cego Um passeiro a 성aguidade depois de um Rip именно-很好 Um passeiro a 80$ Um passeiro assim vos積is-alchau Um passeiro até pelo menos Um passes�로 Umと思います Fanejou que ozilador está mais Um passeiro a tecido Bun kanssa Um passeiro um passeiro Comoибora Tchau, tchau, tchau E aí Sua leitura de poder, meu coração que eu não conheço Eu comendo meu coração, eu te amo Eu thanks a Deus, Oh, Deus, Vegas Mas o meu coração é meu coração Eu tenho que ser a sua cabeça Eu não sou se você, eu sou assim Eu não sou eu, eu não sou eu Eu tenho uma alma Eu tenho uma alma Então eu não estou aceitando Eu tô de você, eu não estou aceitando Eu não sei o que eu não aconteço Eu não tenho uma alma Tá chegando, tá chegando, o som da galera, o som do futebol Música Tá chegando, tá chegando, o som da galera, tá chegando, o som da galera, tá chegando, o som do futebol E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é 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 O que vai você não é? Seu louco, tem que ouvir, tem que viver a ideia privada de todos, ou seja, não vale nada de fazer O que foi antes de nós? O que vai ficar melhor bem a pessoa? É, eu acho que não é louco Seu louco